A polícia conseguiu identificar em Soretama um adolescente responsável por postagens ofensivas em redes sociais. Ele usava perfis falsos na internet para praticar atos de injúria e difamação. O Cláudio Alves traz essa e outras informações pra gente. Boa noite, Cláudio. Oi, Penélope. Olá, você que nos acompanha. A polícia conseguiu identificar em Soretama um adolescente responsável por postagens ofensivas em redes sociais. Ele usava perfis falsos na internet para praticar atos de injúria e difamação. A Polícia Civil do Espírito Santo identificou o responsável por publicar mensagens anônimas contendo difamação e injúria contra crianças e adolescentes em Soretama. Trata-se de um jovem de 17 anos que morou na cidade por um tempo e agora está em outro estado. Uma adolescente de 12 anos, vítima dessas mensagens, chegou até tentar suicídio. As investigações tiveram início após esse caso, quando os responsáveis dela denunciaram a página Esplana Soretama à polícia. Mas afinal, o que se enquadra como crime de difamação e injúria? Crimes contra a honra desses adolescentes e dessas crianças que foram expostas através da rede social. Esses crimes contra a honra podem ser penalizados tanto na esfera cível, com processos indenizatórios em face desse menor autor, que aí vai ser representado pelos pais dele. E também pode haver a penalização na esfera criminal. Bastando aí a confecção do boletim de ocorrência desses menores acompanhados dos seus responsáveis e aí o Ministério Público atua. Segundo informações passadas pelo delegado de Soretama, esse rapaz criava um link através de um site onde os seguidores conseguiam enviar mensagens anônimas com ofensas direcionadas principalmente para crianças e adolescentes. Ele acreditava que por serem anônimas não seria descoberto. Mas não é bem assim que as coisas funcionam. Hoje há penalização para crimes cometidos dentro da internet, inclusive com delegacias especializadas em crimes virtuais. E é possível rastrear os IPs, é possível identificar o aparelho, se é um telefone, se é um computador. Então não adianta mais. As pessoas precisam entender que elas são responsáveis pelas suas atitudes, inclusive no âmbito da internet. Após ser confrontado pelo delegado, o jovem confessou ser responsável pelo perfil. Agora, a justiça fará análise do caso e adotará as providências socioeducativas cabíveis. Esse crime está se tornando mais comum do que se imagina. Com o avanço das redes, o que era para ser um facilitador de boas informações, está se tornando uma arma nas mãos de pessoas maldosas. Mas para isso existe lei e consequências para quem o comete. Nesse caso, nós estamos falando de um menor. Ele vai ser julgado de uma forma diferente. Mas um adulto que comete esse crime, se ele cometeu o crime de calúnia, injure e difamação juntos, por exemplo, ele não vai responder, por exemplo, no G-Crim. Ele vai responder na terceira vaga criminal aqui em Linhares. É possível ali, juntando as penas, que isso se transforme em um transtorno muito grande. Importante responsabilizar quem pratica esse tipo de ato, né? E morreu no hospital a segunda vítima do acidente entre dois carros em um cruzamento do bairro Interlagos na semana passada. O idoso, de 83 anos, estava no banco do carona de um dos carros. A Itam Stig, de 83 anos, sofreu fraturas e infelizmente não resistiu. Ele estava no carona do veículo que, na tarde de terça-feira, invadiu um bar no bairro Interlagos. Um dia após o acidente, outra vítima, identificada como a Ayrton Calimand, de 52 anos, também não resistiu aos ferimentos e faleceu. De acordo com relatos de testemunhas, o veículo furgão trafegava na avenida Quintino Bocaiúva, quando, no cruzamento com a rua Bandeirantes, colidiu com um outro carro de passeio, que, com o impacto da batida, invadiu o estabelecimento comercial. Ainda, segundo a Polícia Militar, o condutor do carro de passeio não possuía carteira de habilitação. Os nossos sentimentos aos familiares do senhor Ayrton lamentavam essa morte num cruzamento do bairro Interlagos, essa batida que acabou em tragédia, duas mortes. O governo do estado fez a entrega do trecho de 59 quilômetros de revitalização da rodovia S245, entre Linhares e Rio Bananal. Um pedalaço no último sábado marcou o evento que contou com a presença do governador Renato Casagrande. O trecho que liga Linhares a Rio Bananal agora está assim, com o asfalto novinho. As obras de pavimentação das rodovias 245 e 248 trouxeram mais agilidade e conforto para quem transita pelo local. Então isso é fundamental para o escoamento da produção, para a facilidade de deslocamento do pessoal de Bananal, de Lindenberg, que precisa ir até Linhares. E sem dúvida nenhuma o acostamento virá para aumentar a segurança, aumentar a segurança dos condutores de veículos, dos passageiros, dos ciclistas que utilizam a rodovia. Nós temos muitas propriedades, então muitas pessoas que trabalham todos os dias usam a rodovia para poder se deslocar de casa até o trabalho. Então isso é uma obra fundamental para a segurança de todos. Rio Bananal é que parabeniza o trabalho desse governador Renato Casagrande. Era tão esperado anos e anos na reforma. Hoje foi ampliado, feito uma coisa muito decente. Ainda agora falta o acostamento. O governador já prometeu e nós acreditamos nele e vai dar certo com o acostamento. E para garantir mais segurança no trajeto, tanto para condutores quanto para pedestres e ciclistas, estava faltando o acostamento. E foi por isso que nesse final de semana foi dado o start para tão aguardadas obras. E como é um benefício? Hoje a gente está inaugurando a reabilitação dela, mas nós estamos celebrando de fato a conquista que é a assinatura do contrato para a construção, para a execução de um acostamento de dois metros e meio de cada lado dessa rodovia que liga essas duas grandes cidades do norte do estado do Espírito Santo. Para celebrar o momento, centenas de pessoas partiram de Rio Bananal com destino a Linhares. No meio do caminho, uma breve paradinha para repor as energias e se hidratar. E depois de cerca de 33 quilômetros de muito pedal, cerca de 60 ciclistas, incluindo o governador do estado, chegaram ao ponto principal, o momento da assinatura da ordem de serviço. Para mim foi tranquilo, a gente já é acostumado a fazer esse percurso. A rodovia está muito boa, o asfalto está muito bom. É claro que esse acostamento vai ajudar muito, vai facilitar muito os ciclistas. O meu dia no ciclismo é muito bacana, tenho pedalado várias vezes na semana e com certeza com esse acostamento que virá aí vai trazer muita segurança para nós ciclistas. Quase 300 milhões de reais de obra que o DR está realizando aqui. E agora nós estamos assinando o contrato aqui para a gente poder fazer o acostamento, dois metros e meio de cada lado, de Linhares até Rio Bananal. O sonho dessa comunidade, metade realizado, metade a se realizar. Então é alegria a gente poder ter um estado com esse nível de organização que permite a gente fazer obra como essa. Isso aí, uma importante rodovia. Por hoje é só, eu volto no link de amanhã.